Fala, galera! Beleza? Aqui quem vai é o LeArto. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje são os melhores momentos dos jogos profissionais de CS. Eu sei que você curte, mas 70% das pessoas que assistem os vídeos aqui no canal todos os dias não são inscritos. É isso mesmo. Então, não se esquece, se inscreve aqui no canal, deixa o like. E lembrando que dá muito trabalho trazer todos os dias os melhores momentos, tudo mastigadinho pra você assistir. É bom, né? Então, deixa de enrolação. Vamos ao que interessa, são os melhores momentos. Fui. Ó, contatinho B. Tem três. Tem três aí do time deles na B. Caiu o Cielo, caiu o Yuri, caiu o Arte. Caiu o Fallen. E é isso, rapaziada. Quem veio aí curtir. Beleza, Cielo. Batida aí, meio. O time da Fúria sem muita fofoca, né? Caramba, que isso, velho. Caramba. Olha, não vai demorar muito pro... O importante é a Fúria ganhar agora também. Tem cara com 1.400, Apocão. Dois com 1.400. Teco. Inclusive, eu não vi quem foi o MVP do campeonato. Foi o Ropes. Foi o Ropes, né? Oxi, oxi. Já caiu um, dois, três, quatro. É só o Cacerato, o Round... 35 segundos. Kenzie, ele abre e dá. Ele abre e dá. Ele não para de replicar. É. Arte. A gente sabe dele. Arte. Beleza, Arte. Ó, Molotovzinha. Que legal. Pra cima do Deco. O que que tá? A gente precisa trazer esse round aqui, Fúria. Ó, Fallen. Beleza. Calma. Calma. Meu amigo. Go, go, go. CS, go fast. Vamos rodar. Obrigado. Juno terrorista, win. Tá ligado? Tchelo, beleza. Beleza, Tchelo. Beleza. Ai. Ô, ô. Ai. Meu Deus. Tá de boa. Tá de boa? E acabou tomando a virada. Depois ganhou, né, a série, mas... Tchelo, Tchelo, que beleza. Ai. Ó. Olha que Molotovzinha agradável. Olha, arremessado, arremessado, velho. Porra, já tô muito mais tranquilo, velho. Bombe B é nosso. C4 plantada. Olha a economia dos caras. É rapidão, velho. Então toma o bracinho do Fallen. Toma o bracinho do Fallen. Que beleza, Fallen. Porra, não é só de AW, não, velho. Ele tá bem de galhar. Ele tá... Ô, vamos ajudar o professor, rapaziada. Vamos ajudar o professor, rapaziada. Ó. Ai. Ô, caga, caga. Cagão. Ainda foi HS, velho. Bracinho neles, cacerato. Você vai ter que jogar solo. É um X3. O Arte tá com a W, né? Vamos ver se o Arte... Beleza, cacerato. É. Agora é um X2. Mas ele sabe que os dois estão pra lá. Difícil, mas... Opa. Bracinho. Bracinho. Hoje tem clete do cacerato. Process profissional. Ninguém mais larga o osso desse bom bebê da miragem, velho. Olha aí. Pra alegria do crack, né? Não é? Cara. Ai. Ai. Beleza. Beleza. O Tchelo conseguiu a kill. Falem também. 3x3. Ó. Ó. Ai. Ai. Ô, professor. Pé deles. C4 plantada. Professor tá aí. Molecada aí. Silêncio. Papel e caneta na mão. Vamos. Ó. Ó. Vai anotando. Uma. Ai. Valeu. 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 Fó. galera. Nossa, caiu o Arte. Beleza. Beleza, Yuri. Legal, ainda deu um dano ali, né, no Deco. Ficou com 42 de HP, 3x2, a situação aí, né, um pouco favorável pra gente. Beleza. Até os caras plantassem 4 ali, a situação era nossa, velho. 3x2, agora é só o Celter. Ó, tá meio ali, né, ó lá, meio... Tá meio em choque, tá meio em choque, Celter. Tá meio em choque. 8x7, vambora, velho. Vambora. O Tielo tá no Bomb B. Esse pixelzinho é bacana, velho. Eu acho que é quase que uma kill grátis pro Tielo, velho. É. Acabou não saindo a kill grátis, mas o Arte devolveu. Pra passou, parecia um sagui, cara. Celter. Celter. Guardou, 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 guardou. Guardou. O Gaulest Player está confortável com o CS2. Quem tá vendo a minha tela sabe do que eu tô falando. Fala, meu. Beleza, cacerato. Uspa eles. Mais um, ó. Mais uma kill lá pro Arte. 4x2. Beleza, Arte. Que bonito. Olha aí, voltamos, rapaziada. Voltamos. Aqui, voltamos. Aqui, ó. É tudo nosso. Ó, ó. Corre, ladrão. Corre, ladrão. Aí tinha que gritar, pucão. Na lã tinha que gritar. Corre, ladrão. Na lã tinha que gritar e rir. É, talvez veja essa arma já de contato rápido. Nori. Beleza, cacerato. Olha como ele joga, velho. Como ele joga. Como é bonito, velho. Ele tá em 3x2. Ele tá na A, ele tá na B, ele tá... Ó, toma Molotov. O Deco vem. O Deco consegue uma kill. Consegue o Ken, se ali é outro kill pra cima do Fallen. Ele tá comendo, velho. É Yuri. Temos que ter fé. Ó. Yuri tá num pixelzinho ali, meio pilantro, ó. Tem o... Omba vai sendo plantada. Ele sabe que é B agora. Ai. Deu dinheiro pro próximo round. Tá tudo tranquilo. Pulinho roubado do taco. Aí, ó. O Cielo vem. Vai. Nossa, quase que ele conseguiu. O que é isso? O Satanás mexeu a mira ali. Porra, velho. Guardou. Guardou mesmo. É 11x11. É 11x11. Meu Deus. Mas aí, ó lá. Vocês viram o Satanás mexendo a mira? Um de HP no shelter. Brincadeira. Na hora que vai sair o tiro, ele mexe a mira, velho. Não importa se você não quer nada com ele. Ele tá ali, velho. Caiu o Arte. Caiu o Fallen. Beleza. Vamos guardar. Guardar. Vamos guardar. Nossa, já morremos um. O cara já tá indo caçar. Meu amigo, velho. É, eu digo que tem kit, velho. Não é possível o F2. Só precisa de kit quem deixa plantado. Tchelo. Beleza. Alguém vai lá pegar o kit dele, rapaziada. Ele foi embora. O único que tinha kit foi embora. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Cacera. Ai. 3x3. Não temeis. Fallen tá de AW. Bomba sendo plantado. Bomba é deles. Bomba plantada. Seja humilde. Bota a cara, rapaziada. Humildade recíproca. Beleza. Boa. Boa. 2x2. Ai. Nossa, ele ainda botou a cara. Bota a cara de novo, Deco. Porra, Deco. Tu tá tentando entregar pra nós. Não temos kit. Temos kit. Ele pegou o kit. Temos que ganhar pra levar pra overpass. Nari. Valeu. Relembrando, amanhã, 7 da manhã, Tigrão. 7 da manhã vai colar o jogo do MIBR. Mas de jeito nenhum. Não. Amanhã vai cestar um pouquinho mais cedo. 7 da manhã, MIBR e 9 pandas. Quem tava pelo CS brasileiro aí. Ó, beleza. Ah, Fúria, né? Lembrando aí. Agora, você vai se lembrando aí. A Fúria gosta de bater nessa varanda da Anciente aí, né? Bem agressivo. Beleza. Nossa. Beleza. Beleza. Nem pra lá, nem pra cá. O meio aí é do ar. Bombe A ou bombe B? Poxa, ele encontra aquele freguizinho isolado. Beleza. Beleza. Agora fica vivo, fica vivo, mãe. Fica vivo, fica vivo. Fica com o sol, fica com a lua. Fica com os planetas tudo aí. E deixa o pessoal de trás trabalhar, olha aí, ó. Ó. Não pode cair. Tipo, o Cello já pegou mais uma aqui. Que bonito, Cello. Nossa, muito bem jogado pelo Cello, velho. É isso, velho. Que isso, velho. Que beleza. Pô, o Kenci tá em preto e branco ali? Ele tá desde o primeiro mapa, tigrão. Botou um filtro na câmera dele? 5x2 e vem a entrada no bombe B. Cacerato tá com 19 de HP. O Artice foi. O Cello que tava cobrindo muito bem esse bombe B, diga-se de passagem, continua cobrindo. Eu tô falando, velho. Uma, duas. Ó, se vier, se vier. Cacerato e olha o Yuri. Olha o Yuri. Olha o Yuri. Que beleza, Yuri. Cara, o Cello. Olha o que o Cello fez nesse round, velho. Pô, foram duas kills pra ele. Olha, só escutando, ó. Só escutando. Só escutando, ó. Ó, 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 ó. Atira nele. Atira nele. Ah, como que ele sabe? Você não sabe. 3x3. Morto. 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 Calma. 2x1. Sem tempo. Sem tempo, irmão. Sem tempo. 7x2. Tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Tá aí, 7x2. O Cello que tá no meio de terroristas ganhou. Cara, o cara sacou, mas o cara tava dentro da smoke. Ele que tava parado, não tinha como destruir a estrutura aí, direto da Sérvia. Nari, fallen. Beleza, Yuri. Beleza, Yuri. 3x3. Já pegou a da... Ó, vara ele. Vara ele. Vara ele. Mais pra esquerda. Mais pra esquerda. Estamos bem. 7x2. Os caras tão ali tudo maltratados. Celtic com 24. O leque ali tá... O leque 22, né? Ó. Tem que tomar cuidado com esse homem aí, de AW. Vem a smoke, beleza. Ó, ó. Vazou, vazou. Vazou a cabecinha. Vazou de novo a cabecinha. Já empurrado ali. É só o leque. E vambora. Acelera, acelera, acelera. Beleza. Já tá em choque. Já tá em choque. Já tá em choque. Aí, ó. Ó, 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 ó. Que bonito. Cara, ué. Go, go, go. CS, go fast. Let's roll. A gente vai trazer esse round, viu, rapaziada? A gente vai trazer esse round, ó. Ó, Tchelo. Que bonito. Que isso, Tchelo? Que bonito, Tchelo. Porra. E se a gente dá uma recuadinha? Você é humilde, cara. Você é humilde. Ó, olha aí. Ace. Tentou o Ace ainda. Que beleza. Que bonito, cara. Que bonito, cara. Que beleza. 9x2. A arte. Tô falando, nós vamos ganhar um Ciente Overpass, viu, Gaulense? Tô falando. Vixe, estão botando o Bind do Apocão? Caralho, o síndico tá... Fallen. Beleza! Ué. Gal, até que mandei bem, vai. Mandou, mandou. Beleza. Tem gente que vai jogar o síndico, né? Eu mereço palmas. Eu mereço palmas, velho. Beleza. Tá aí. Arte. Beleza. Mas tá tranquilo, Apocão. 10x4. 10x4 não, né? 10. Tchelo. Que beleza, hein, Tchelo. Ele não para. Ele não para. 13x6. Porra, mas que trocação. Isso é culpa do CS2, velho. 4x3. Trocação dura. Tá vendo? Porque o Michel foi embora. Beleza. Que beleza. Superfúria tá demais. Nos trazendo uma alegria. Ué. Tem tudo isso, velho. Arte. Não, o BT ele fez lá e ficou na good. Beleza. Trade foi feita. 3x3. Não vamos perder esse round, não. Já vamos trazer esse 11. Já vamos embora, velho. Vamos ficar a dois pontos aí de fechar. Caramba, o timing, né? Passou, não viu nada. Olhou, tá girando. São dois já pro bombe B. Bombe A dos caras não tem ninguém. Agora acabou de escutar. Acabou de escutar. Ele escutou, mas não falou nada. Na verdade, ali. O Nari tinha escutado. Eles vão fazer a batida e varanda. Aí. Aí. Que beleza. Pegou a informação. Pegou a informação. E quem... O EB. E eles estão lá. Olha lá. É isso. É isso. Temos clínicos em tudo, quase. Porra. Porra, como é que essa situação vira isso, cara? Como é que, cara? Eu não consigo. Como é que essa situação... Como é que vira isso? Mano, se a gente vem em 2. Vai ser o 2x2 ali, né? Arte e Uri. Contra o Nari e o Kense. Beleza. Ó. Agora ganha essa trade. Ó. Que beleza. Que beleza. Saiu legal o round 3x3. Bombe B é o nosso destino final. Ó. Já pegou a informação. Olha que legal, cara. Muito bem jogado o Arte. Ele fez o que deu. Segurou até onde dava. Muito bem jogado pelo Arte. Isso aqui é azedou. 10x7. Tá 3x1. Tá 3x0 pra nós. Pênalti pra nós. Ei, errou. Ó lá. Tá. Beleza. Calma. 3x2. 3x2. Temos que pegar a C4. Bois morre. Tô falando um x1. Tá aberta a bomba. Olê. Olê, touro. Olê. Olha o Muhammad Ali aí, ó. Olha o Muhammad Ali. Que beleza. Não estamos pedindo muito, não. Que é o crucial, né? Pode ser 10 deles. Celter. Tá aqui que esse Celter tá jogando também, viu, Celter? Porra. E aí é 11x9. Quebramos. Você dá isso. Tu és o glorioso. Não podes perder. Perder pra ninguém. Isso aí não é culpa da fúria, às vezes. É culpa do mapa. Aí, ó. Kenci. É isso que eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Olha aí. Bora, bora. Mais um Celter, o treidor. Errou a Molotov. Beleza. Essa esquina aí tá difícil mesmo. Aqui é o Arte. Aqui é o Arte. O round tá difícil, mas, cara, 4x3, saber onde é que tá dois, cara. Como é que o round tá difícil? É 4x3 pra uma plantada pra nós. E ainda com a Smoke aí, é, mano. Não, pô. Olha aí. Isso valoriza. Valoriza, cachorro do Arte. Ué. Ah, galera. Ah, mano. Caralho! Aí, ó. Beleza, Yuri. Beleza, Yuri. Bem. Porra. Porra, tamo bem, velho. Chegou o momento. Aqui é nóis 13x11, velho. Tirou a armaduquese. É só o Deco. Caramba, olhos azuis do Deco, né? Olha. Deco Targaryen, né, Marcos? É, caramba. Beleza! Beleza. Caramba, corrente de energia. O cara varou, olha. É, então. Lá, tudo bem que é uma varada que acontece, mas não acontece num 12x11 pra nós nunca, né? Então. Ó, ó. Explodido. Explodido. Pênalti. Pênalti. Não solta a mão. Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Não é humilde, velho. Eles não são humildes. Eles estão fazendo 2x1, Apocão. Olha aí, ó. Olha aí. Beleza. Beleza. Que beleza. Pode soltar as mãos. Pode soltar as mãos. É. Segura. Segura. Espera acabar esse... Isso. Vamos esperar ele clicar, cipar. Aí, ó. Ó, ó, ó. Toma, Marreco. Vamos. Tá todo mundo dos caras no Bombe A. A gente tá fazendo uma execução aqui no Bombe B. O leque, quem se consegue aqui? O leque tá louquinho, louquinho pra entregar. Ué, 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 ué. Perdemos, perdemos imagens. Vamos direto pra câmera deles aqui, ó. Joga naquela, joga naquela. Beleza. Caramba, que estrutura. Isso aí você nunca viu. 3x3, olá. Olá, olá. Caramba, que coisa maluca, velho. Por isso que é bom sempre ter um câmera... Aí, voltamos. Voltamos. Cara, ele jogou no PC do replay, ó. Que estrutura, velho. Que estrutura. Power. Bora, cello. Bora, cello. Tá na sua mão, cello. Bora, cello. Que loucura, cara. Que loucura. Valorizou. Valorizou. Vai, vai, vai. Vai chegar. Vai chegar. Se eles tivessem flash, eles já tinham flechado. O carcerato tá ligeiro nessa daí, ó. Os caras tão sem recurso. Tem uma molotov, ó. E na mira? Na mira, será que troca? Na mira não troca, velho. Não com o carcerato, ó. Carcerato saiu. 29 de HP. Vem a última utilitária dos CTs. Vem essa molotovzinha. O Yuri tá ali só esperando o Celter. Que beleza, velho. Que maravilha. 4x3, bombe B. Daqui a pouquinho vai ser nosso. Aí, ó. Bombe B é nosso. C4 já tá se aproximando pro plant ali. Chegando com o Fallen. C4 plantada. 4x3, bombe. 4x2, C4 plantada. E aí, maravilha. 1x1, tudo igual. Porque os caras já vão guardar, velho. Beleza. Beleza. Pô, uma cura... Eu gosto do som que a Galhara tá fazendo, é. Mano, com a MP9 no jogo, não tem porque jogar de fama, velho. Quero não. É, então. Ué. Ué. Que loucura. O Cameraman foi sagaz. Deixou uma tensão. Caiu o Yuri. Caiu já, né? O Cel e o Arte é 2x4 agora. Cortaram o Fallen. Meu Deus. Comemora muito. O Cacerato tá por lá também. Tava fazendo ali, né? Uma... Um fakezinho ali no sapão. E tá girando, velho. O time da Fúria aí vai dando a entender que tava indo, né? Pro bombe B. Nossa. Só que agora matou o Fallen, que era o homem que tava com a C4, velho. Eles acabaram de ver a C4 girando pro plano B. A ideia era o Tchelo trabalhar nesse bombe A no final do round, dando um fakezinho, fingindo que ia ser pro bombe A e a gente entrar com tudo no bombe B deles. Só que deu tudo errado a partir do momento ali que eles mataram o professor, vira C4. 3x1, o Arte vai guardar e aqui é 5, Aurora, 1, Fúria. Eu falo, Tigrão. Tem que banir esse mapa. Beleza, Arte. 4x5. Beleza, Yuri. Mas é bom demais nesse mapa, Tigrão. Não sei como não joga sempre. Mano, o overpass é a casa do Brasil. O joga correto, o joga, tá ligado? Mas ainda vai chegar essa era, vai ser no CS2. Joga bonito. Prolei o que, Gal? Ah, pensei que... Estamos boscando, mano. Não é. Deco. Deco. Ué, Deco. Ah, aí. Escrevi que eu tava pegando, Gal. Falaram que eu não tava pegando, velho. Post, denúncia, 7 a... 7 a... Opa! Entrega tudo. Entrega tudo. Entrega tudo, Nari. Que beleza! Que legal, cara. Que legal. Eu quero 5. Olha o cara marotando, mano. Toma, então. Pra ficar menino. Pra ficar menino. Então. Ó. Que beleza, Brasil. Que legal. Que legal, velho. Na sua própria mão. Mas eu acho que já tá na hora de... Torcer bastante por esse round, Deco. Esse cara liga de 5.7. Ela veio samba, velho. Olha aí, Yuri. Olha tudo, Yuri. Olha tudo, Yuri. É foda, velho. É foda, velho. Olha lá. Olha lá. Joga... Toma, então. Ai, double HE. Beleza. Vamos trazer. Ai, 7 a... 8 a 3. Você foi guloso, hein, garoto? Eu fui, velho. Eu fui, velho. Eu fui, velho. 2 de HP saiu andando. Esse celter aí, velho. Ó. Ó. Beleza. Beleza. Ó. Essa... É foda, velho. Nari. 3x2. Carinho. Vamos botar carinho. Dele. Fallen. Legal, legal, legal. 8x4. Normal, velho. Placar normal. É foda. É foda. Olha aí. Olha aí. Vambora. 4x3. Ele veio. Isso, adultos. Olha. Tá acontecendo. Ó. Ele vai voltar. Ai. Ai. Vamos. 2x1. Já localizou. Que loucura. Que loucura. Olha o pistol culposo. Olha o pistol culposo chegando, tigrão. Olha o pistol culposo. Meu Deus. Que loucura. Que loucura. Que loucura. omeu. Que loucura. Que loucura. Que loucura. Que loucura. Não, nem. Fala. Fallen. Legal, hein, Fallen. Legal. Vai pegar a mãe e foi boa. Ficou com o fundo pra ele. Já girou. 10x4. Ganhar esse round aqui, a gente tá bem dentro do jogo, velho. Fallen. Ele é overpass, esse cara, velho. Pô, o Fallen ali é demais, velho. Olha lá, já recua. Faz os caras gastar mais tempo procurando ele. Estão esperando, ele tá esperando. Ele tá esperando, Fallen. Alguém ajuda o Fallen. Flecha a punta, taca alguma coisa nele. Nossa, aí que... É, beleza, ó. Beleza, Arty. Que bonito, Arty. Vamos. Tamo no jogo. 10 segundos. Não tem tempo. Aí. Ele quer, eu acho, tirar a W do Fallen ali, ó. Que beleza. Vamos, vamos. Tamo no jogo, Tigrão. 10x5, velho. Não tá? Beleza? Esse aqui pra gente construir um banco, hein, Gal. Esse aqui, Gal. Vamos, de novo. Olha. Vai smocar o céu agora. Molotó. Beleza, Cacerato. Tá bem posicionado ali, o Cielo, velho. Beleza, Cielo. Olha que legal, Cielo. Ah, que bonito, velho. Dá pra medir. Aê, vamos. Vamos. O Fallen ali. Yuri e Fallen, eu acho que é uma dupla legal, velho. Ó. Fallen. Que bonito, Fallen. Sai do bolso dele, Deco. Vocês já viram. Vocês já viram que o... Que o vilão tá ali, velho. Então. Ó. Yuri tá coladinho. Olhando as costas do professor. Ó, ó. Ai. Ó. Ai. Escapou, escapou. Quem nunca? Fallen. Fallen. Será que você puxou o rolê do time de guerreiros? Mas tá aí, Gal. Overpass. Tem toque de bola. Tem essa liberdade. Fallen Pé. Chegou todo mundo. Chegou todo mundo. Beleza. Pô. É melhor você entregar essa W, hein, Deco. Senão você vai ter que jogar de novo com ela, hein, Deco. É melhor você entregar essa W, hein, Deco. Olha lá, cara. Cuidado. Eita. Eita. Será que ele conhece o leão brasileiro, Tigrão? Leão que taxa. O leão que taxa. Será que ele conhece, velho? Eu tô falando, velho. Não tem o que fazer, rapaziada. Olha aí, que beleza. Olha aí, vambora. Olha, vambora. 11 a 10, velho. 11 a 10. Ó. 11 a 10. Vai taxar, velho. Da hora, da hora. Ó, ó. Sinta, sinta, ó. Sinta. Você me deve, Aurora. Você me deve, ó. Aí, toma. Paga o boleto. Olha aí, ó. Isso. É doce, ó. Nós estamos com o curso. É muita burocracia, Tigrão. Olha lá. Cara, nesse momento, o Celter tem 5500... Não tem, velho. Ó. Ó. Vê, desliga o monitor deles. Porra. Porra. Yuri. Beleza. Já pegamos informação. Flash. Ah, que bonito. Acabou. Dá nele. Dá nele. Professor. Olha lá. Olha lá. É o Deco. É o Deco contra o leão na arena. Rau. Rau. Olha lá. Pega ele. Ele é perigoso, hein? Ele é perigoso. Não? Vamos! Que bonito. Como é bom ser brasileiro. É o Deco contra o leão na arena. 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 Vamos lá.